Quero mandar de novo os meus recados Contar de novo os meus pecados E ver o céu que eu nunca vi Quero andar de novo no passado E quero ser seu convidado E quero amar você aí Essa vida antiga Essa vida antiga É essa vida antiga Essa vida antiga Quero mandar de novo os meus recados Contar de novo os meus pecados E ver o céu que eu nunca vi Quero andar de novo no passado E quero ser seu convidado E quero amar você aí Essa vida antiga Essa vida antiga É essa vida antiga Essa vida antiga É 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 essa vida antiga